Olá meu povo, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais uma live. Nessa live vamos falar sobre suspender dívidas, prorrogar dívidas junto aos bancos. Giovanni, e água, luz e telefone, concessionários de serviço público, como é que vai ficar? Então, esse é um tema que a gente vai tratar também alguns pontos nessa live aqui, tá bom? Mas nessa live especificamente vamos falar sobre como suspender, como prorrogar as dívidas junto aos bancos. E eu trouxe aqui pontos bem específicos, bem objetivos para que você possa guardar, para que você possa divulgar isso para os seus amigos. Eu gostaria, eu estou muito agradecido pela repercussão, pelo diálogo, pelas conversas que a gente tem tido aqui. Tem sido muito gratificante e saber que a gente pode ajudar, pode colaborar de alguma maneira, isso é muito legal, tá? Antes de começarmos especificamente nos pontos, eu tenho dois pontinhos ali para falar com vocês. Eu só vou, a gente vai conversando aqui, vou dando bom dia aí para vocês, né? Faltam dois minutinhos, a gente vai começar oito horas em ponto, para a gente acabar oito e meia em ponto. Dessa maneira, a gente, a vontade que dá é quando começa, na verdade quando está chegando no fim, é que a conversa começa a ficar boa, na verdade, né? Mas aí a gente tem que ter objetivo, a gente tem que ter foco para que as coisas não saiam do seu rumo e a gente também conseguir guardar essas informações de maneira mais sucinta, de maneira mais objetiva. Objetividade é a nossa missão aqui. Quem tiver aí, puder me dar bom dia, vamos lá, deixa eu ver, quem já entrou aqui comigo. Vamos lá, um minutinho. Vamos começar a nossa live. Maria Alves, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Roberto, bom dia, meu amigo. Ótimo dia para você, viu? Recapitulando, bom dia, Sirlei, Lúcia, bom dia também. Opa, de Portugal, que legal. Muito legal, obrigado aí pela sua companhia nessa manhã, viu? Nesta manhã. A gente vai falar nessa live aqui sobre suspensão e prorrogação de dívidas junto aos bancos e vamos falar também um pouquinho sobre as dívidas, sobre as contas de água, luz e telefone. É esse o nosso objetivo aqui, olha, oito horas em ponto. Então, vamos começar. Eu gostaria de colocar para vocês duas questões. Uma foi uma pergunta que me fizeram. Giovanni, sobre saque de FGTS, vão haver novos saques de FGTS? Sim, o governo já anunciou que a partir do dia 15 de junho vai liberar mais um saque de FGTS no valor de R$ 1.045,00, ok? A outra questão que eu também acho que é de extrema relevância e eu gostaria muito, muito, de falar sobre isso. Sirlei, vamos falar dos aluguéis sim, mas numa outra live, tá? Possivelmente, se vocês quiserem, amanhã a gente fala só sobre os aluguéis. Mas, olha, eu queria falar de um assunto muito importante. Eu citei isso na live de ontem, quando a gente falou do auxílio emergencial e deu o exemplo do BPC Luas. O que que acontece em junho, Pedro, em junho, 15 de junho? O que que acontece, gente? Assim que saiu, olha, a gente falou ontem na live de manhã, ninguém tinha falado ainda. A gente falou, olha, liberado é o auxílio emergencial, tá? E aí a gente... Ih, tá travando, mas vai melhorar. E aí a gente comentou sobre advogados e despachantes que começam a oferecer serviços para intermediar o recebimento do auxílio emergencial. Gente, isso é um absurdo, isso é uma loucura, isso é bizarro, sabe? Isso é desumano, mas está aí. E a minha missão aqui é colocar para você o seguinte, olhando nos seus olhos, por favor, você que está precisando desse dinheiro, você não precisa contratar advogado nem despachante. O seu sobrinho, o seu filho, mexendo no celular ali, te passando as informações, preenchendo os formulários, vai te ser muito útil e vai te ajudar a receber esses benefícios assistenciais. Por favor, não gaste dinheiro, não entre no discurso ali de que isso é difícil, de que isso vai te trazer problemas. No extremo, no extremo, se você não conseguir, por favor, procure núcleos de advocacia de faculdade que são gratuitos, defensorias públicas. Por favor, guarde isso e divulgue isso para os seus amigos também, você não precisa pagar... Gente, uma pessoa que se favorece desse momento de dificuldade, de dor tão profunda que o nosso país está passando, sabe? Para se aproveitar dessa situação, isso para mim, eu acho que nenhum animal faria, teria coragem de se aproveitar de tamanha desgraça. Mas eu quero te dizer o seguinte, você não precisa de advogado para pedir o seu BPC Luas e para pedir o seu auxílio emergencial. Por favor, guarde isso e nem seu fundo de garantia. Tá legal? Vamos lá, gente. Esse é o segundo ponto, a gente já falou do saque, dia 15 de junho do FGTS, ele vai ser liberado. Falamos, para você não contratar advogados e despachantes para receber auxílio emergencial, nem BPC Luas, nem o saque do seu fundo de garantia, você não precisa. Não precisa. E se precisar, caso seja negado e tudo mais, procure uma defensoria pública ou núcleos de faculdade, tá? Vamos falar dos aluguéis também. Tá, José? Eu me comprometo com vocês na live de amanhã. Tá, a gente vai fazer uma live amanhã, mas na sexta a gente não vai fazer, que é Semana Santa. Tá bom? Semana Santa, feriados, vamos tentar construir essa rotina que é mais saudável até para a gente mesmo. Tá? Olha, vamos lá. Agora, vamos direto à questão das suspensões aí e prorrogações dos pagamentos. Tá? Vamos lá. E tem aqui, quem pega o saque de aniversário da FGTS, pega também? Pega também. Vai pegar essa liberação. Mas é o seguinte, dia 15 de junho, meu caro, eles vão regulamentar isso, isso vai ser publicado e tudo mais, vai ter uma normatização aí. Mas pega sim, vão liberar para geral, R$ 1.045,00 dia 15 de junho. Vamos lá. Olha, já são, olha só, isso foi ontem, quando a gente se, até ontem, até ontem, foi levantado pela FEBRABAN, que já haviam, já haviam pedido, já havia pedido, já haviam 2 milhões de pedidos de prorrogações, tá? De renegociação de dívida, de prorrogação, de suspensão das dívidas junto aos bancos. 2 milhões de brasileiros já haviam pedido. Tudo de bom também para você, viu, José? José, Sandovalina, São Paulo, legal. Então, 2 milhões de pedidos de prorrogação e suspensão de dívidas junto aos bancos. Então, para você ver como essa situação tem sido impactante na realidade dos brasileiros hoje. Renato, bom dia. Vamos lá. Como é que isso, eu queria falar para vocês também. Eu vou sempre pontuar para a gente tentar guardar, sabe? Eu prefiro essa sistemática. Então, olha só. A prorrogação e suspensão das dívidas não é automática, tá? Você vai ter que solicitar isso. E a gente vai ver como isso deve ser solicitado, ok? Quem está chegando agora, muito bom dia, Wilson. Muito bom dia a todos. Só recapitulando aqui o que a gente conversou até agora. Saque do fundo de garantia a partir do dia 15 de junho, 1.045 reais. Atenção aí para todos aí. Divulga essa informação. Você não precisa nem de advogado, nem de despachante para pedir auxílio emergencial, nem BPC Loas. A gente já falou disso daqui. Número 3, os bancos... Ah, esse aqui, olha. Esse aqui, vamos lá. Os bancos... Muita gente está me perguntando. Giovanni, eu tenho dívida com o banco. O banco pode descontar do meu Bolsa Família ou do meu auxílio emergencial que vai sair agora a dívida que eu tenho com ele? Não. O banco não pode descontar dívidas do seu auxílio emergencial, certo? E já são mais de 2 milhões de pedidos de prorrogação e suspensão de dívidas junto aos bancos. Como é feito? Não é automático. Você tem que pedir isso junto ao seu banco. Como você faz isso, gente? Você solicita isso? Pelo telefone, central de atendimento, internet banking. Tá ok? Quais são os bancos que estão participando disso, Giovanni? Junto ao Conselho Monetário Nacional. Olha, Banco do Brasil, Pradesco, Caixa, Itaú, Santander. Certo? Esses são os bancos que estão participando dessa renegociação ou prorrogação de dívidas. E a gente vai especificar isso mais um pouquinho, tá? Essa... Como é que funciona isso, Giovanni? Então, você vai poder solicitar a prorrogação ou a postergação das dívidas por até 60 dias. A Caixa Econômica, especificamente, está permitindo que os seus correntistas prorroguem a dívida por até 90 dias, tá? E quais são essas dívidas, Giovanni? Empréstimos de imóveis e de veículos. E financiamentos, né? Financiamentos e empréstimos de imóveis e veículos. Então, às vezes, você tem ali aquele CDC, tem aquele leasing, tem empréstimos junto ao banco ali. Você fez o empréstimo e tal, o empréstimo consignado e tudo mais. Então, são especificamente essas dívidas que você vai conseguir prorrogar. Giovanni, eu não vi você falando aí de cartão de crédito e nem cheque especial. Então, gente, cartão de crédito e cheque especial não foi incluído aqui. É até uma brincadeira, né? Porque brasileiro é onde ele mais está endividado. Cartão de crédito e cheque especial. E não incluíram aqui na prorrogação. É o que nossos governos têm feito hoje pela sociedade diante dessa crise toda, tá bom? Vamos lá. A renegociação de dívida, gente, tem que ser solicitada. Você pode fazer, já falamos isso aqui, pessoalmente. Pode ir lá no banco fazer. E pelos aplicativos dos respectivos bancos. Tá legal? Vamos lá. Giovanni, e água, luz e telefone? Como é que fica? Estão incluídas aí? Vamos lá. Não. Porque aqui está tratando de banco. Giovanni, mas por que o governo federal também não tratou disso? Por que, gente? Porque isso é competência do Estado. Água, luz e telefone são concessionários do Estado. São serviços que foram concedidos pelo Estado. Então, o Estado tem a competência para legislar e tratar sobre essa matéria. E alguns Estados já estão tratando dessa matéria. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele já emitiu, fez um decreto, uma publicação com essa questão da prorrogação. Mas quando começaram a apertar essa questão da prorrogação, por exemplo, o que o Estado do Rio fez, por exemplo? Algumas dezenas de estados, de cidades aqui que não tiveram coronavírus já estão abrindo comércio parcialmente. Já estão mais flexibilizados ali as relações comerciais. Entendeu? E aí, essas cidades, por exemplo, talvez não terão essa benesse da postergação da água, luz e telefone. Certo? A gente sabe que em todos os estados, água, luz e telefone sempre tem o caos. Os telefones, as empresas de telefonias estão praticamente todas quebradas. Todas pedindo a recuperação judicial. Água aqui no Rio de Janeiro, a gente passou por um caos recentemente. E luz também sempre tem problema. A gente vê vários vídeos aí de agentes das concessionárias fazendo boleto automático ali, sem qualquer tipo de consulta ao relógio do consumidor. Mas vamos lá. Não entra. Água, luz e telefone não entra nessa medida que o governo publicou. Então, às vezes, as pessoas vão se enganar e falar Não, olha, mas essa é renegociação de todas as dívidas. Então, a gente está vendo aqui que água, luz e telefone não entraram. E também cheque especial e cartão de crédito não entrou nessa negociação de dívidas. Ou seja, vai continuar causando um grande caos a todo trabalhador aí. O que eu posso te falar sobre água, luz e telefone é uma informação jurídica e precedentes judiciais. O que acontece? Água, luz e telefone são serviços essenciais. Mais especificamente, água e luz, mas telefone também. São serviços essenciais. E por se tratarem de serviços essenciais e por estarmos vivenciando uma crise sanitária, que é a questão do coronavírus, do Covid-19, há precedentes judiciais que certamente vão impedir o corte de água, luz e telefone. Se eu não me engano, a Defensoria Pública de Goiás já entrou com um pedido na Justiça para impedir que esses concessionários de serviço público cortem água, luz e telefone, mesmo com a pessoa inadimplente. Essas questões de corte de luz, por exemplo, água, luz e telefone, isso sempre é levado para o STJ, para o STF. E aí, por exemplo, teve um caso muito emblemático onde a Prefeitura não pagava água, luz e telefone, não pagava a luz, e o concessionário de serviço público foi lá e começou a cortar a luz das praças, e começou a cortar. Ah, não posso cortar do hospital? Tá, mas eu vou cortar das praças, vou cortar, vou tirar a luz das ruas menos movimentadas. E isso foi parar no STF. O STF falou que não podia. Entendeu? Então, assim, são serviços essenciais. Diante de todas essas cobranças, gente, o que vai acontecer? Cobranças abusivas, humilhantes, degradantes, pessoas ameaçando, ligando para as pessoas, ameaçando. Ah, você tem que pagar, tem que pagar. Então, ligando 10 mil vezes para a pessoa e todo mundo em casa, em quarentena, então vai ser ligação a cada minuto, né? Então, constrangendo e tudo mais. E eu queria deixar aqui algumas fundamentações legais para vocês, que eu acho que é importante a gente ter isso no caso de cobranças abusivas. Olha o que diz o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente, ou seja, aquele que está devendo, não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em continha indevida terá direito à repetição de indébito, se estiverem te cobrando o que você não deve. Por valor igual ao dobro do que pagou, em excesso, acrescidos de correção monetária, juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 42A. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Fornecedor do Produto ou Serviço Correspondente. Por que eu coloquei esse 42A aqui pra vocês, gente? Tem gente, tem gente que vai se aproveitar dessa situação e vai começar a mandar boletos falsos. Então, perceba aí, procure identificar realmente se você deve ou não. E essas cobranças não podem ser abusivas, ultrajantes, humilhantes. Tá legal? E aí, com relação a essa questão da ameaça, o Código de Defesa do Consumidor traz um tipo penal, criminaliza isso. Olha só o artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com o seu trabalho, descanso ou lazer. Pena de detenção de três meses a um ano. 72. Artigo 72 do CDC. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastro. Banco de dados, fichas e registros. Ah, eu tô te devendo. Tô te devendo o quê? Tô te devendo o quanto? Olha, manda pra mim. E uma coisa importante, gente, principalmente essas questões de cobranças indevidas e ultrajantes. Tente gravar, tente registrar os protocolos, tente identificar com quem você está falando para que você possa ter provas disso e, no futuro, ajuizar um processo indenizatório. Por último, gente, eu acho que isso aqui é importantíssimo. A gente não tá falando de dívidas de bancos. Acabamos de informar aqui que cartão de crédito e cheque especial não há a possibilidade, autorização legal ali, ou do Conselho Monetário Nacional, para suspender ou prorrogar essas dívidas. Então, alguns bancos podem deliberadamente fazer, outros não. E, gente, uma coisa, quando falam em suspensão das dívidas, olha só, a única coisa que eles não vão te cobrar são os juros legais desses períodos de 60 a 90 dias. A dívida é normal e isso vai ser cobrado depois, diluído aí nas outras prestações. Mas vamos lá, gente, olha, Giovanni, a casa caiu, não vou pagar isso, não tenho condições de pagar isso, quebrei, o negócio tá feio, essas medidas aí não vão resolver a minha vida, as coisas já estavam ruins, antes agora estão piorando, essa é a realidade, olha, vou esperar para ver o que vai acontecer. E aí, eu queria citar para vocês o artigo 833 do Código de Processo Civil, que fala sobre os bens empenhoráveis, tá? E eu vou colocar aqui apenas os mais específicos para a nossa realidade aqui. Olha só, são, artigo 833 do Código de Processo Civil, são empenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvos de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida. Eu acho que tá bem claro isso daqui, perfeito? Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvos de elevado valor. Mais uma vez a questão de elevado valor. Lógico, gente, o cara tá com um relógio de 50 mil reais no pulso. O cara, o oficial de justiça chega na casa dele e verifica que ele tem uma prateleira com bebidas, com mais de 300 mil reais de bebida, 20 mil reais de bebida, caríssimas. Isso vai ser leloado, não tem jeito. Então esses bens de elevado valor, ah, você tem uma televisão de 50 polegadas na sua sala, mas é a televisão que você tem. Então, ah, você tem um ar-condicionado no seu quarto. Isso não é elevado valor e nem luxúria, né? Então isso é razoável. Agora, e tá aqui, ó, é empenhorável, gente. Todos os bens, os móveis que guarnecem a sua casa, geladeira, sofá, televisão, tudo isso, tá? Vestuários também, vamos lá. Vencimentos, salários, subsídios, soldos, salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor, doações e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. O oficial de justiça chegou lá e viu que o cara tem uma oficina na garagem. Não vai ser penhorado. Seguro de vida, os materiais necessários para a obra em andamento, salvo as que forem penhoradas. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Quantia depositada em caderneta de poupança até no limite de 40 salários mínimos. Quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos é impenhorável, ok? Créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob o regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Isso aqui vocês conhecem. Só que guarde uma coisa. Se você estiver devendo o imóvel, esse imóvel não se aplica à impenhorabilidade sobre ele mesmo, tá? Então pode ser vendido sim o imóvel para pagar a dívida do próprio imóvel, do próprio condomínio, certo? A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem. Acabei de falar para vocês, tá? Agora, não se aplica à hipótese de impenhorabilidade de pagamento com relação às prestações de pensão alimentícia, tá? Então, e aqui para terminar, tem muitos trabalhadores rurais, olha só. Inclui-se a impenhorabilidade dos equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoas físicas ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento que estejam vinculados em garantia do próprio negócio. É a mesma realidade do que nós falamos dos imóveis. Então, gente, viu? Analisamos aqui esses pontos. Na próxima live, a gente vai falar, sim, sobre a cobrança de aluguéis, gente. Aí a gente tem que olhar para os dois lados, tá? Do proprietário do imóvel e do inquilino. Então, assim, é uma situação um pouco mais delicada. A gente vai analisar algumas questões, até precedentes, se for o caso, para a gente entender isso. Então, para a gente finalizar aqui, bem no horário, recapitulando, gente. Fundos de garantia, saque de fundos de garantia permitido para 15 de junho, saque de até R$ 1.045,00. Atenção, você não precisa de advogados nem despachantes para a liberação do seu auxílio emergencial e qualquer outro pedido de benefício social. Os bancos não poderão descontar dívidas do valor que você vai receber de auxílio emergencial, tá? É proibido aí, tá vedado o banco descontar isso do seu auxílio emergencial. Já foram mais de 2 milhões de pedidos de renegociação de dívida, de prorrogação de dívidas. Esse pedido de prorrogação, gente, não é automático, tá? Os bancos que estão participando, Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander, os clientes que solicitarem essa prorrogação de dívida vão prorrogar isso por até 60 dias. Até agora, o único que está prorrogando isso por 90 dias é a Caixa Econômica. Essa prorrogação inclui o que, gente? Empréstimos e financiamentos. Não inclui cartão de crédito nem cheque especial, tá? Essa negociação de dívida pode ser feita pessoalmente na agência ou pelo aplicativo e também pelo serviço de teleatendimento, ok? Falamos sobre água, luz e telefone, que isso é competência dos estados e os estados deverão legislar e regulamentar essa situação estado por estado. Mas falamos que há precedentes judiciais considerando que água, luz e telefone são serviços essenciais e por conta do coronavírus, por esse agravamento aí, esse colapso, essa crise sanitária, há precedentes defendendo que não seja cortada água, luz e telefone nem em período de quarentena, nesse período de quarentena e que, inclusive, salvo engano, a Defensoria Pública de Goiás já entrou com uma ação, na verdade, ajuizou uma ação civil pública pedindo que a Justiça suspenda a cobrança desses serviços, né? Água, luz e telefone e que a inadimplência suspenda a cobrança e que a inadimplência dessas pessoas não deixe, né? Permita com que os concessionários de serviços públicos cortem a água, luz e telefone. Falamos das cobranças humilhantes por conta aí de todo mundo estar em casa, todo mundo vai ser extremamente acionado e tem muita gente ligando já para as pessoas, cobrando. E aí citamos aqui o artigo 42 do CDC que fala dessas cobranças abusivas, citamos o 42A e citamos também o artigo 71 e 72 que falam de crimes, né? Que são essas, utilizar ameaças, tal, utilizar esses meios humilhantes e ameaçadores para cobrar esse crime e também impedir com que as pessoas tenham acesso às informações dessas dívidas também é crime e é uma violação ao seu direito básico aí como consumidor. E por fim, falamos da empenhorabilidade, né? Falamos daquelas pessoas que vão ter dificuldades em pagar suas dívidas e vão abrir mão e vão falar ó, perdi, vamos ver o que vai acontecer lá na frente. E aí nesse caso aqui, considerar o artigo 833 do CPC que trata especificamente da empenhorabilidade, falando dos móveis, falamos dos vestiários, do vestuário e também falamos, por exemplo, que é impenhorável o valor, né? De 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Então é isso, gente. Espero ter ajudado, colaborado. Muitas pessoas, eu confesso que muitas pessoas até pediram para a gente voltar no auxílio emergencial, mas isso já está aí na mídia, né? Quando a gente começou a conversar tinha gente achando que era até fake e graças a Deus a gente conseguiu ajudar e colaborar um pouquinho aí para você exercer sua cidadania. Essa é a nossa missão. Agora, na próxima live, amanhã, vamos falar da cobrança de aluguéis. Vamos falar dessa questão dos aluguéis. É essa a nossa missão amanhã. Espero estar com vocês amanhã. Muito, muito obrigado por estar aqui. Continue conosco, divulgue, comente. Falem um pouco aí do nosso canal para trazer mais inscritos aí para a gente impactar e fazer diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigado pela sua companhia até agora, viu? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Tchau!